O show de Henrique e Diego foi um dos mais esperados esse ano na pecuária. Qual a sensação de fechar com chave de ouro e com grande público lá fora a Expo Agro de Formosa? A expectativa é sempre grande. Chave de ouro combina muito falar com os gargantes de ouro também junto. A gente é realizando um sonho hoje de poder estar dividindo um palco com eles que marcaram a nossa carreira. A idade, vamos dizer assim, nossa idade hoje, poucos artistas marcam pra gente como marcou o Melhor Zé Rico. Tanto quanto pra gente, quanto pra nossa família. Ainda mais estar em Formosa. A gente sabe a cultura que tem um sertanejo aqui no Goiás. Ainda mais nessa cidade, que é essa Expo Agro, que é uma das maiores do Brasil. Mais um sonho de estar, além de estar em uma das maiores festas do Goiás, ainda estar cantando com eles, que são nossos ídolos, desde quando a gente nasceu a gente ouve o Melhor Zé Rico. Então é muito prazeroso estar aqui dividindo o mesmo palco com eles. Pra gente é uma felicidade muito grande estar aqui com eles mais uma vez e aqui em Formosa mais uma vez também. Um abração a todos os telespectadores da TV Formosa. Obrigado a todos a galera que curte Henrique e Diego. Se quiser saber um pouquinho mais, acesso no nosso site, henriquediego.com.br. Beijão pra todos vocês. Diego Safadinho Busca um pouquinho mais.